Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar mais um personagem do Angry Birds em Steam Among Us, tá bom? Pessoal, esse vai ser o personagem amarelo, tá? Não sei o nome dele, até se alguém souber o nome do personagem, comente aqui embaixo, tá? Porque realmente eu não sei. Vamos usar hoje aqui um lápis HB2 da MAPED, tá? Uma canetinha Nankin da Unipin, fazer a parte da arte final, apontador, uma borrachinha presa também. E lembrando, se quiser ver mais vídeos assim como esse, não esquece de clicar aqui em cima nesse cardzinho que tem vários desenhos aí em estilo Among Us pra vocês, beleza? Se tem mais enrolação, deixa o like aqui embaixo e vem pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? Primeiro passo desse desenho aqui é fazer o estilo Among Us primeiro, como sempre, né? Vamos lá, então. Temos aqui já um círculo oval, tá? Mais ou menos aqui assim. Como se fosse uma batata mesmo, como sempre falam nos vídeos, né? Beleza, a gente faz o círculozinho oval. E fizemos agora um círculo oval pro lado de cá, ó. Só que isso aqui vai ser na horizontal, tá? A gente fez uma na vertical, vamos fazer uma na horizontal. Beleza, feito isso então, vamos fazer a parte da perna aqui, ó. Uma linha aqui pra baixo, tá? Puxamos outra linha aqui também, ó. Bem no meio aqui a gente faz uma linha, dividindo, né? Aqui a gente puxa a primeira perna, tá? E aqui puxamos a segunda perna também, ó. Beleza. Bota só a mochilinha agora que é bem básica também, a gente puxa uma linha bem no meio aqui, ó. E aqui bem no meio da linha também a gente puxa a outra. E já encaixamos aqui, ó. Ok? Tá prontinho aí o nosso estilo Among Us. Agora vou colocar os detalhes aí do Angry Birds amarelo, beleza? Vamos lá. Primeira parte aqui, pessoal, aqui em cima a gente faz uma linha, ó. Acompanhando aqui o visor, tá? Passa um pouquinho aqui por fora do rosto, ó. Vamos levar essa linha de novo, mesmo tamanho aqui também, ó. Até mais ou menos aqui assim, tá? Beleza, encaixou ali tranquilo. A gente reforça um pouquinho mais o nosso visor aqui. Pra ele ficar bem visível, tá? Ok? Chegando aqui a gente faz agora o bico também. A mesma coisa, o triângulo pra cá, tá? Só que esse aqui é um pouquinho maior do que o outro que a gente tinha feito, tá? Uma linha aqui. A gente vai fechar esse triângulo aqui embaixo, ó. Ok? Colocamos agora um pouquinho de espaço, deixamos o triângulo embaixo também, ó. Só que esse um pouquinho menor, tá? Desta forma. A gente pode estar encaixando aqui a parte da boca, assim, ó. E do lado de cá a mesma coisa também. Puxa uma linha aqui e faz uma voltinha assim, ó. Desse jeito, tá? A gente vai agora encaixar essa linha aqui. Reforçar um pouquinho mais a parte do visor. Ok? Fechamos também aqui, ó. A parte do rosto. A gente pode descer essa linha, ó, até aqui embaixo. Pra forçar um pouquinho mais o lápis, tá? Ficar mais visível, né? Nos dois lados, ó. Beleza. Agora na parte de cá, a gente puxa uma linha aqui, ó. Até aqui, assim, mais ou menos, tá? E aqui, assim, a gente puxa outra linha também, ó. É a parte do peito dele, tá? Ok. Fazer, pra finalizar agora, a gente faz a parte do cabelo e era isso, tá? Vamos colocar aqui, ó. Uma linha aqui. Vai subir até aqui em cima. Que é tipo um moicano que ele usa ali, né? Desce até aqui embaixo. Aqui a gente já puxa uma nova linha pra cá, ó. Fecha aqui também, tá? Nova linha pra cá também. Encaixamos aqui. E mais a última linha aqui embaixo, ó. Fechando, né? E terminando aí a parte do cabelo dele até aqui, assim, ó. Ok? A parte da cabeça a gente termina aqui também, ó. Um pouquinho mais firme, né? E é assim, pessoal. Já está prontinho aí o nosso Angry Birds amarelo do Among Us agora, né? Eu vou só finalizar aqui a parte da mochila também, tá? E é isso aí, pessoal. Agora eu vou usar a canetinha Nankin. Vou passar aqui pra fazer aquele contorno que eu sempre faço no desenho aí, né? E daí eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então não sai daí que eu já volto com a pintura desse desenho pra vocês, ok? Já volto. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o desenho, tá? Agora eu vou estar colorindo esse desenho pra vocês aqui. E eu vou acelerar o vídeo novamente, né? Como sempre faço nos vídeos aí, tá? Então antes de terminar esse vídeo aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E também não esquece que o primeiro comentário do vídeo, tá? Vai ser sempre fixado no topo aqui dos comentários, beleza? Qualquer dúvida, pode comentar à vontade aqui embaixo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que é o Instagram. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Tira sua foto, me marque no Instagram. Eu me vejo o desenho, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com a pintura aí. Rui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.